Olá galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, hoje vamos fazer uma coisa que eu mencionei no último vídeo Que eu recomendei você a fazer E muita gente não entendeu Lá no vídeo eu fui bem claro Venda apenas jogadores que você tem repetido E hoje eu vou fazer isso Vou colocar no time apenas jogadores que eu tenho repetido No final desse vídeo vamos vender O que vamos fazer hoje vai ser bem da hora Vai ser a primeira vez que eu vou jogar no online E depois vou vender toda a equipe Antes de tudo, não esquece Você, assistiu o vídeo, gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo Lembrando que o eFootball Mobile tá chegando É, assim eu espero E eu tô passando algumas dicas pra galera No último vídeo que eu fiz, eu dei algumas dicas E cara, assiste que você vai gostar bastante Beleza? Então é isso, gestão do time E essa é minha equipe Tá, montei uma equipe em que eu posso vender Lá no vídeo eu fui bem claro Venda apenas jogadores que você tem De forma repetida Siga só, Kilimbape Nossa, tu vai vender o Kilimbape 100 de over? Sim, vou vender Eu tenho dois Kilimbape 101 Tenho o Kilimbape 100 E tenho outro Kilimbape 99 Além do Kilimbape normal Cara, eu tenho várias versões do Kilimbape Então, sim Eu posso vender essa cartinha Ih, mais umas duas Neymar Eu tenho repetido Kevin De Bruyne Também tenho repetido Alexander Arna Tenho repetido Mano, todos Todos os jogadores que eu coloquei aqui Eu tenho repetido Então, não vai fazer mal A gente vender No final desse vídeo Vamos no Open Challenge Era o primeiro e o segundo desafio Vamos pro terceiro Fazer 5 gols Falta apenas uma partida E fazer um golzinho Venci Empatei E venci de 3 a 0 Ultimamente eu não tenho ido muito bem no online 1417 pontos Já mostra isso Atualizou os dados O primeiro adversário está na área 1335 Um confronto legal Olha só, cara Meu time veio todo pra jogo Ninguém cansado Isso é interessante Adama Traoré No segundo tempo Tio do meu adversário está aqui Fernando Torres e Romenig Encerrando a partida Espero que eu consiga uma vitória, né? Derrota não, cara Pelo amor de Deus Tá aí Você venceu Interessante Já consegui aí Vencer o desafio Ainda subiu um pontinho, cara É isso Terceiro desafio O quê? Atualizou os dados Outra vez Grêmio 1153 Ah, filho Espero que o meu time Nossa Dessa vez machucou, hein? Tô vendo cada vez mais gente Usando essa 433, mano Aí Levantou Essa galera que usa bastante lança e ponta E vem fazendo muito barulho Desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado Tem jogadores aqui que eu não tô acostumado a usar Como é o caso do Lewandowski Estamos aqui neste belo estádio Um excelente local para ver a jogar futebol Quase ninguém Acabar acontecendo aqui Acabar acontecendo aqui Fato Rúmeus Mano, no Borussia Dortmund Rúmeus gosta de entregar Rúmeus Coloca aqui, ó Opa Olha só Nossa Era Terceira tentativa em colocar no Lewandowski Vai caçando os espaços Até que ele ache um lance Sempre assim Já show em escanteio Beleza Opa Show Isso Passa por cima Como o Lewandowski não é muito rápido Não é rápido nem um pouco, velho O que eu vou fazer? Cara, o Lewandowski não tá dando Ele não tá fazendo nada Eu vou trocar E é agora Vai, 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 vai Magoia O que? Falta? Escanteio? Não, muito baixo No pé É isso Pogba Debruninho O cara tentou lançar Não conseguiu Até conseguiu Mas não chegou Neymar Show Isso, ó Kylian Mbappé Aqui Ah, não pode adiantar Kylian Mbappé Qual é, irmão? Lançamento por entre a defesa Isso Segura no corpo Ah Rapaz O que vai fazer aqui? O que vai fazer? Prãozinho Tá protegendo bem a bola Na subida ao ataque Ah Beleza Olha, Neymar Distribuiu essa bola Bem distribuída, cara Ah Travou Bem na hora, mano Olha só A batida Neymar Eu não acredito nisso Não, velho Adolizou os dados Segundo adversário 1350 Opa Será que é o mesmo, cara? O time veio todo cagado, velho Na moral Na moral Tá aí Não é o mesmo Tá aqui, ó O Cristiano Ronaldo Opa Coliba Coliba tá cansado, filho Qualquer coisa aqui Ele entrega E olha o que eu coloquei Pra essa galera Fazer o quê? Fazer o básico Fazer o básico De Bruyne Parabéns pra mim Entreguei o gol, mano Qual é? Entreguei demais agora, hein Beleza, Coliba Não vai Opa Olha só Vai Lucas Hernandez Bora Meu Deus, time Me ajuda, cara Me ajuda Colibali tá mortão, velho Colibali vermelho Não serve pra nada Beleza Bora Só não tá impedido Impedido Fica na linha, cara Nem assim tá dando certo, filho Nem assim tá dando certo Coliba Meu Deus do céu Colibali Meu Deus do céu Colibali Meu Deus do céu Colibali Pô Vamos, Pogba Vamos, Pogba Beleza Eu pensei que nem nessa bola E consegui chegar, hein Levantovski Mano Por isso que é difícil você Começar do zero No pés, velho Na moral Essas cartinhas normais São terríveis, cara Na moral Os caras só fazem bagunça No time Bora Aqui, ó Levantovski É que enfim Levantovski Tu ficou livre Algum minuto, cara Algum Fez alguma coisa Acabou 3x1 Jogo horroroso Mano Colibali entregou Quer dizer Eu entreguei Uma vez Colibali entregou Duas Tá aí 1412 Interessante Vamos ver O time agora Vem um pouco melhor Colibali não veio Mortão Aí Van Basten Não é o melhor Mas é o Van Basten Vou terminar tirando O Lewandovski No primeiro tempo, mano Já tô vendo Isso Colibro Até que fim Colibro Jogo passado Tu não ganhou Uma, cara Beleza Pogba Pogba Tem que voltar atrás É isso Bora Que isso Pega a bola Passou na tua frente, mano Ai, ai Passa de primeira Desiste Você tem que fazer As coisas aqui Na calminha Na maciota Colibra Não Colibali Um passe Simples, mano Ah, mano Vi errar, velho Vi errar E agora é contra o Runes Já era Aqui não pega mais, não Colibra Não Isso Bora O que que serve? Um carrinho Se você não vai tomar a bola Vem pro fim Mano, esse time Não sabe jogar, velho Qual é? Bora Meu Deus, time Como é, cara? Tu tem Meu Deus, velho Cara, é muito nojo, velho É muito nojo dessa situação Cara, o moleque ganha de 2 a 0 80 minutos E tu tem Tem necessidade de gaiolar Pra poder ganhar uma partida, velho Que nojo Esse time é Mano Não dá Não dá Agora sim Quando você vê que a situação Tá ruim aqui Mano De 1.600 Pra 1.395 É com muito prazer Que vamos vender Uma equipe Completa Tá aí Meu Cara Como que você consegue Jogar 3 partidas E ser tão ruim Nas 3 Tá aí Não precisa pensar Bye bye Mas é isso Depois dessa decepção Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Mano 3 partidas 3 E é isso E aí Tchau